Fala galera, começando mais vídeo pra vocês, direto também do Japão, seria muito bem-vindo a esse humilde canal. Hoje, no início do vídeo, eu tô aqui com o Pastor Júlio, né, eu queria falar pra vocês aí, você que tá tentando tirar o seu visto, precisa de alguém pra te auxiliar, visto normal de 3 anos, visto permanente, auxilia traduções, né, você que precisa ir no hospital, não sabe falar japonês, o Júlio, ele tem um escritório de assessoria relacionado a esse tipo de assunto. Então, você que precisar de qualquer tipo de tradução, tradutora, pra hospital, pra prefeitura, entre em contato aqui com o Pastor Júlio, vou deixar o contato dele na descrição, né, e fala que viu do vídeo do Rodela, não é não, Pastor? Sim, claro. Quantos anos já o senhor tá nesse rama aí de assessoria? Há mais de 20 anos. É? Mais de 20 anos, tirando, trazendo brasileiros do Brasil, com visto tirado aqui na cidade de Nagoya, né, e nós temos o nosso escritório aqui em Minato, no Porto de Nagoya, à disposição. Quem precisar, traduções, né, e renovação de passaporte, visto permanente, visto comum. Em geral, né? Em geral. Qualquer lugar no Japão, a pessoa pode entrar em contato? Pode entrar em contato conosco. Tá vendo? Então é isso, galera. Precisou de assessoria, né, relacionada a esses documentos, entra aqui em contato com o Pastor Júlio, 20 anos aí, resolvendo o problema da galera, não é não, Pastor? E é isso, né? Fizemos uma parceria aqui agora, pra tentar aí... Muita gente me procura, meu Pastor. Ô, Rodela, me indica aí um escritório de assessoria, eu preciso de um tradutor, coisa e tal, e até então não conhecia ninguém, né? Agora, estamos aqui com a parceria, agora está entregue, né, Júlio? Prazer, entendeu? Ele e a filha dele aí, juntos, que fazem esse trabalho bacana, né? E ajuda muita gente, né, esse trabalho. Porque muita gente precisa, muita gente não sabe falar um japonês, né? Pessoas que há anos, chegou até cinco anos, já tinham desistido de tirar bicho permanente, tentou cinco anos e não conseguiu. A partir do momento que ligou pra nós aqui, nós atendemos e conseguiu, toda a família. A pessoa que quer tirar um bicho permanente hoje, o que que tá pegando mais no pé a imigração? O que que tá bloqueando mais? É, ó, não pagar a aposentadoria, o imposto? Imposto, imposto. Fala pra galera aí. Quem quer? Impostos atrasados, né? Então, paga os impostos direitinho, mantém dia, porque o visto depende. Eles tão muito que vestir, a imigração, mudou muito a lei na imigração, eles tão exigindo muito que nós tenhamos os nossos impostos pagos em dia. Antigamente era menos burocrático, né? É, não tinha, não exigia tanto, né? Tanto de documento como eles tão exigindo hoje. Cada vez vai ficando mais difícil pra tirar isso aí, né? Então tem que pagar os impostos aí, galera, apesar de tá um pouco caro os impostos aí. E negocia, negocia, parcela, um tanto que dê pra pagar mensalmente, mas não deixe de pagar. Uma coisa boa aqui do Japão, que você tá devendo imposto, você vai lá, ah, você fala que eu quero pagar tanto por mês, só posso pagar tanto por mês. O governo pega, né? Eles preferem você pagar a mixaria por mês do que você não pagar, né? Claro, a pessoa sente medo, acha que não, que tem que pagar tudo de uma vez só. Não, negocia, eles chamam pra negociar. Não se assuste quando eles chamarem e vê aquela conta alta, né? Vai lá e parcela. Eles tão prontos. Isso, é. Facilitar. E precisa. Mas é isso. É isso. Tem que andar na linha, né, galera? Você que quer ter as coisas, o documento certinho, não ter prefeitura batendo na sua porta, tem que andar na linha. Pagar imposto, pagar cocuminho, um chacar, aposentadoria, tudo meio que obrigatório hoje em dia, né? Exato. Bom, mas é isso. Precisou de assessoria pra visto, traduções? Fala com o pastor Júlio aqui, entendeu? Eu recomendo. Instagram, Instagram não. O telefone dele eu vou deixar aí na descrição, né? No WhatsApp. Entra em contato, fala que viu o vídeo do Rodela. Outro dia mesmo um rapaz, um seguidor meu, entrou em contato comigo perguntando se eu sabia de alguém que tirava passaporte pra criança. Até, fala, eu conheço, até indiquei. Não sei se ele chegou a entrar em contato com o senhor, mas muita gente me perde. Imposto de renda é muito bom, é necessário declarar o imposto de renda, mesmo que tenha sido zero, zero. Não tenho lucrado nada naquele ano, mas é bom que declare, tenha o comprovante em mão. Ah, vocês fazem também esse trabalho de contabilidade ali do imposto ali? Imposto de renda. Tá vendo? Faz tudo o pastor. Demorou, galera? Mas é isso. Entra em contato, vídeo do Rodela e segue o vídeo aí, tem mais aventuras pra gente contar ainda hoje. Galera, encomendei um Lego da China pro menino, pra testar, só que quando vem da China não vem dentro da caixa bonita, vem só os packs de peça. Nossa senhora, velho. Rota de peça. Bom, o primeiro Lego da China dele é logo o quê? Pra reconhecer o que é, ó? Hã? Reconhecer o que que é ou não? Manual. Hã? Não, não. Não vê aí. O manual não vê aí? Olha, é a Braba. É a 2024. É a Braba, fi. É a BMW. Meu Deus. Vamos bater, né? Se esforça. Ó, é muita diferença de preço, galera. Pra você comprar o original pro Lego da AliExpress. O original tá tipo uns 30 mil reais, esse aqui tá 5, velho. É 25 pau de diferença. E eu andei vendo uns vídeos na internet aí, é bem pouco a diferença das peças. É mais o preço mesmo. O cara falou, pra quem quer economizar, compensa muito comprar da China. É quase igual ao original. Caralho, é do tamanho da outra dele. Do tamanho da roda. Eu compro adesivo. Mas é isso. Quando ele montar, eu mostro pra vocês. É uma curiosa. Oi, se miau. Oi, se miau. Você quer montar também? Pode montar pra você. Mamãe, deixa você pegar. Pode pegar. Põe pra você. Eu monto pra você. Cheguei em casa do serviço hoje. Acabou tarde. Acabou 5 e pouco. Olha o que a minha tá aprontando aqui, ó. Diz que vai sair umas esfirras aí, meu parceiro. Nossa senhora. Esfira aberta, esfira fechada. Vamos esperar pra ver, né? Olha aí, velho. Tá saindo as esfirras abertas. Você tá doido. As fechadas já tá prontas aqui. Uma levada, ó. Oi, filha, velho. Nossa senhora. Olha as esfirras. Ficou pronta, hein, velho. Maravilha. Olha aqui, ó. Não tá pedindo mais. Acertou a mão, hein, mulher? Tá macio a massa? Recheio tá bom? Deixa eu ver. Ela tá pavelando a fumacinha. Você é louco. A massa tá molinha. O meu assim tá bom. Só, né? Só, ó, pá, um lanchinho. Precisa tirar o outro, velho. Tá cheio aqui, ó, assim, ó. Galera, meu sobrinho veio ajudar o Luan a montar o Lego. Meu sobrinho, filho do Thiago, lá do patrão do frigorífico. É filho dele. E ele manja de montar o Lego. Ele já montou vários. Sim. Né, Ludi? Sim, ó, tem um monte, já. Tá tendo um probleminha aqui com esse Lego do AliExpress, galera. As peças, algumas peças são muito duras pra encaixar. Ó, o Luan ficou com os dedos todos macetados, né, Ludi? Aí, eu peguei esse alicate aqui, ó. Peça que tava muito dura. Eu apertava ela e entrava. Esse é o problema, né? Esse aqui é o problema. Do negócio da China aí. Tem esse aqui? Eita, é corrente isso. Mas eu acho que vai dar bom. Já vai montar a corrente agora ou não? Hã? É a próxima parte. Nossa senhora, a corrente é peça pra caramba, hein? Mostra aqui pra montar a corrente. Olha aí. É 62 peças. Nossa. Então, deixa eu bater, né? Se esforça, se esforça aí. Olha aí, o Luan, mostrando a moto pro primo dele, que ele já montou sozinho. Esse aqui é o original. Esse aqui é o Lego original. Foi, acho, quase 26 mil ou 30 mil e agora eu não lembro. Esse aqui é do Ali, foi 5,800. Olha a diferença de preço, entendeu? E o original é 30, né? É. É muita diferença de preço, velho, do Ali. Se der certo essa aqui, não vou comprar o original não, hein? Só, ai, cara. Cheguei em casa, galera. Olha o que a minha fez. Bolo e pão feito na hora. Agora eu tô atrasado. Tem que ir lá no cabeleireiro. Olha, Luan, tá na missão. Na moto. Tá bom mesmo. Eu fui na bacia. Vai na bacia, rosa. Partiu. Queimar o chão. Você é louco que eu não ia comer o pão feito na hora? Até de brincadeira, né? É lógico que eu vou comer. Tá maluco? Tô atrasado, velho. Mas ia fazer o quê? Tomei na luta. Vamos comer o pãozinho. Eita. Tá indo bom. Olha o trânsito parado em cima da ponte. Olha o mar. Olha o mar. Você tá doido. Estamos chegando aqui no maior colocador de cabelo do Japão. O Prótsman. Aquela manutençãozinha, né? De sempre. E olha a imensidão desse mar, velho. Olha. Olha. Você tá doido, meu parceiro. Final de tarde. Horário de pico. Seis horas da tarde. Olha uma bola. Olha uma bola ali, ó. Essa é uma bola de basquete. É uma boia. Não sei. Não dá pra ver direito. Estamos chegando, Prótsman. Estamos chegando. Tô meio atrasado, mas faz parte. Coupa do trânsito aí, ó. Cheguei aqui no homem. Olha a logomarca. Prótsman. Vamos fazer aquela manutençãozinha na cabeleira. Top demais. Entendeu? Olha o homem aí. Olha o homem aí. E aí, meu truta? Tudo bem, Rodelo? Vamos fazer uma manutençãozinha aí. Demorou. Galera, o Rodrigo tá com uma cartelinha aí. Tá fazendo a rifa de uma prótese. Quem quiser comprar aí, ó. 3,500 concorre a um cabelinho. Né, não, Rod? É isso aí, ó. 3,500 a rifa. Qualquer micro pele, qualquer tela e qualquer híbrida já aplicada. 3,500 aí o nome da... Tá vendo? Quem ganha. Ah, eu já vou garantir a minha, porque vai que eu ganho, né? E ela é aplicada já, tá, galera? Não é só a prótese. Ah, já colocada no cara. Já colocada, tá bom? Tá vendo? E depois tem o sorteio de quem comprou, tem o sorteio de um kit de manutenção, né? Aí o kit de manutenção vem o removedor, vem o creme de hidratação, vem a fita, né? Vem algumas coisinhas aí pra tá ajudando aí na manutenção. Beleza, galera? Então tá aí, galera. Quem quiser garantir um número, eu vou deixar o Instagram dele aí já. É isso. Garanta o seu. Eu vou escolher o número ali e vou comprar. Se eu ganhar, você não vai falar que é marmelada não, viu? Não é não? É sorte. Não tem como ser marmelada não, pra fechar aqui aí, ó. Eu vou garantir a minha, né? Porque ele tá ligado, né, pai? Daqui uns três, quatro meses eu já tenho que trocar. Já tenho que trocar, já. Galera, então quem precisar aí, ó, de uma prótese capilar, é só entrar em contato com a prótese bens, né? Isso. E vou dar mais uma vez, muito obrigado aí pela sua força, né? Pela sua parceria nossa aí. Tamo junto. Tá bom? E valeu mesmo, mano. Bora pôr cabelo, galera. Agora eu vou começar a minha manutenção aqui e é nóis. Vamos lá que o negócio tá bem. Galera, olha aí, o cabeleireiro chamou eu pra comer. Olha aí. Ah, aí sim. Bora pra tá fome, né, Rodel? Olha aí, velho. Tamo aqui no restaurantezinho brasileiro top, né, meu amigo? Isso, né? Tamo aqui no restaurante do Paulo. Isso, ó. Olha aí, ó. Pessoal aqui de Requinã e região. Tamo aqui, ó. Roça e Grill. Bora comer, bora comer. Bora comer, Rodel. Se aposta, deu trabalho, filho. Vamos. 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 Vamos.